A informática do aeroporto Anunciou que vai me decolar A aeronave com um 5-5 É neste bom que meu bem-estar Ela não sabe e nem quer saber Que estou aqui e vem dela partir Meu coração não está aguentando Amar por água e sofreram tanto Torcendo pra esse avião não subir Eu vi que tanto pra ela ficar Mas ela foi franca ao falar pra mim E se olhando pro dentro dos meus olhos E que é apenas como seu amigo Um avião aquece as torneias Pra em seguida ganhar o espaço Sei que não sabe o que estou passando Está lá dentro a mulher que ama O que pode estar indo para outros braços Tem que ser forte para suportar O desprezo de alguém que a gente ama Se que esta noite eu não for dormir Parar na cabeça e rolando na cama Se o avião tivesse sentimento Me soubesse ao menos o que é paixão Abriria as torneias E não levaria as torneias E não levaria meu amor Então aquece as torneias E não levaria meu amor E não levaria meu amor E não levaria meu amor Então aquece as torneias Caralho E não levaria meu amor E não levaria meu amor E não levaria meu amor